Pessoal, vamos falar da morte do Mircea Pompesco, um milionário do mundo do Bitcoin, uma figura bastante controversa, que morreu afogado ontem na Costa Rica. Vamos entender essa história toda aqui, né? Essa notícia foi sugerida pelo mago implacável Libertário. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que assiste nossos vídeos aqui no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva pra ajudar a gente aqui, né? Pois bem, o Mircea Pompesco é uma figura bastante controversa no mundo do Bitcoin, muita gente não gosta dele, outros gostam, enfim, ele é um cara que é muito crítico de algumas posições e coisas, então é um cara muito ativo na comunidade do Bitcoin, ou era, né? Um cara muito ativo. E ele foi um early adopter, ou seja, ele não é codificador, não é uma pessoa que trabalhou no projeto em si, mas ele muito cedo entendeu a importância do Bitcoin e passou a comprar Bitcoins, né? Estima-se que ele teria talvez até um milhão de Bitcoins na carteira dele. Isso é uma coisa, ninguém sabe exatamente quantos Bitcoins ele tem, mas estima-se que chegaria a um milhão de Bitcoins, né? Então, realmente é um cara que tem um bocado de investimento em Bitcoin. E, veja, ele começou a comprar quando o Bitcoin tinha um valor muito baixo, ele realmente foi um dos primeiros a se empolgar com a ideia, a começar a comprar Bitcoin. Ele trabalhou no livro Bitcoin Standard, é um livro que fala sobre o Bitcoin, sobre as mudanças na economia que as criptomoedas, particularmente o Bitcoin, vão trazer. Então, ele era um cara bastante conhecido na comunidade, lógico, mas era um cara controverso, tá? Muita gente não gostava dele, era um cara rude, enfim. Esse é detalhe, coisa e tal. Ele, por exemplo, ele marcou posição quando teve a grande briga em 2017 com relação ao tamanho do bloco do Bitcoin, aquela que deu origem ao Bitcoin Cash, né? Que houve o hard fork e coisa e tal. Ele defendeu o bloco que mantivesse o tamanho correto do bloco, ou seja, ele manteve o Bitcoin como é hoje, né? Enfim, ele era muito ativo na comunidade e alguns dizem que ele era o pai da toxicidade do Bitcoin. Então, ele era um cara que algumas pessoas consideravam tóxico, né? Enfim, resultado disso, ele não é que não fosse uma figura... Ele era uma figura notável, todo mundo sabia que ele tinha muitos Bitcoins, e aí você fica com aquela preocupação, né? Será que isso foi realmente um acidente? O cara morreu afogado? Será que não foi alguém? Não mataram ele, né? Do jeito que contam, aqui, segundo autoridades locais, ele foi arrastado por uma correnteza e morreu praticamente na hora, na região de Playa Hermosa, no noroeste do país, na Costa Rica. Ele já mora na Costa Rica há algum tempo, o Mercé Pompesco já estava lá há algum tempo. Agora, é estranho isso, né? O cara não sabia nadar porque ele foi levado por uma correnteza e morreu quase imediatamente. Estranho isso, né? Mas, enfim, ele foi identificado pela companheira dele e coisa e tal. E deve ser feito lá os procedimentos, não sei onde é que ele vai ser enterrado e coisa e tal. Mas o fato é que é uma coisa bastante complicada, né? A gente tem duas coisas para analisar aqui do ponto de vista libertário. A primeira é a questão da morte dele, essa suspeita de que possa ter sido, talvez, uma tortura. Alguém tentou torturar ele para ele fornecer, por exemplo, a chave dos bitcoins dele. E, ou, outra coisa, é justamente o que acontece com os bitcoins dele agora que ele está morto. Em tese, só ele sabia a chave, né? Sabia onde estava a senha para acessar esses bitcoins, né? Então, vamos entender como é que funciona isso. Mas, primeiro, lembre-se o seguinte, né? Você tem os bitcoins, você tem a sua carteira. O que é uma carteira de bitcoin? É basicamente uma chave privada. Criptografia assimétrica é quando você usa... É uma criptografia, é um tipo de criptografia, que você usa uma chave para criptografar as coisas e outra para decriptografar. Então, no bitcoin é exatamente assim que funciona. Ele usa um algoritmo assimétrico chamado curvas elípticas. Então, existe uma chave privada que é a sua carteira, a sua chave da carteira. E existe uma chave pública sua que gera aqueles números que você dá como endereço para as pessoas mandarem bitcoin para você. Então, a chave pública sua, em última análise, ela é conhecida, não é problema nenhum. Todo mundo pode saber a sua chave pública, mas a sua chave privada é a sua carteira. Ela tem que ser mantida em segredo, né? Se você tem um nodo bitcoin rodando na sua máquina, nessa máquina aqui eu tenho um que eu uso de teste, né? Vocês sabem, eu faço um... Eu tenho um outro canal em que eu falo sobre segurança no desenvolvimento de sistemas. E daí eu estou fazendo uma série lá no canal Safe Source, em que eu falo sobre cada bug do bitcoin, cada problema que teve na história do bitcoin. Bugs históricos que já foram resolvidos. Mas a gente entende o que aconteceu, o que houve com aquele bug, o que era o bug, como ele foi corrigido e coisa e tal. Se eu tiver interesse, o nome do canal é Safe Source, Safe SRC. E esse nodo aqui eu uso justamente para mostrar as coisas, né? Como é que funciona. Esse negócio aqui não tem valor nenhum aqui. Mas se você for aqui em wallets, sample é o nome da minha wallet, tem esse arquivinho aqui, chamado wallet.dat, que em última análise é a minha chave privada dessa carteira. Então, a grande questão aqui é, a gente não sabe se o Mercé, ele tinha os bitcoins dele num nodo, num nodo full, como é o caso aqui, ou se ele tinha em alguma outra carteira. Ele pode ter várias, tem carteiras físicas também, que é um dispositivozinho. Porque veja, o que você precisa gravar é só isso daqui, é só esse arquivinho aqui que é onde tem a sua chave privada da sua carteira. Muito pouca coisa. Tanto que tem carteira para bitcoin no celular. Se você for aqui num full node do bitcoin, se você ver o tamanho dele aqui, ele está com 379 gigabytes. Ou seja, ele ocupa muito espaço, porque ele tem todas as transações de bitcoin que ficam guardadas num full node, que é o meu caso aqui. Mas nesse caso aqui, eu estou usando só para exemplo, tem muito pouquinho bitcoin aqui. Agora, a carteira em si não precisa ser isso tudo. Isso precisa para o full node. Para a carteira, você só precisa desse arquivinho aqui, que é a sua chave privada. Esse arquivo, ele é um arquivo criptografado, ele está criptografado com uma senha. Então, quando você vem aqui no full node, settings, encrypt wallet, você vai encriptar a sua carteira, justamente você está encriptando esse arquivinho, que é onde está a chave privada sua, que é o segredo. E aí, a questão toda é, alguém sabe onde está essa chave privada do Mircea? Deve estar em algum computador dele. Pode estar em um computador, pode estar em um HD, pode estar até em um pendrive, porque é pequenininho aqui, 1.2kbytes. Ele pode guardar o seu de quiser, em um pequeno pendrive, em uma coisa pequena. Mas, além disso, provavelmente a chave dele está criptografada com uma senha. Então, essa pessoa teria que saber aonde está a chave da wallet dele, e a senha dessa wallet, né? O que que poderia ter acontecido, isso aqui eu estou falando apenas como uma hipótese, eu não tenho elementos para dizer se foi isso. Você sabe que existem vários métodos de tortura que envolvem afogamento parcial, né? É um dos métodos de tortura mais críticos, mais dolorosos que existem, e será que foi isso? Será que tentaram extrair essa informação dele? Bastava ele falar onde é que está o arquivo .dat dele, e qual era a senha que se usava para abrir aquela carteira, né? Se tentaram obter via tortura, eventualmente não conseguiram, ou talvez tenham conseguido, e jogaram o corpo dele depois no mar, para dizer que ele morreu afogado no mar. Porque, sinceramente, me parece muito estranho esse troço. O cara não sabia nadar, isso? Realmente ficou estranho essa coisa aqui. Correnteza? Correnteza morreu em poucos segundos? Que estranho isso, né? Enfim. A outra questão que existe é justamente, e agora? O que acontece com os bitcoins dele, né? Suspeitas que ele tinha até um milhão de bitcoins. O que acontece com esses bitcoins? Bom, se ninguém tem a chave, se ninguém sabe a senha dele, esses bitcoins acabaram. Não existe mais, não tem mais nada. Não tem como recuperar esses bitcoins. A verdade é que, em tese, alguém poderia tentar fazer uma força bruta na chave privada, mas a chave privada é grande, é um número muito grande, levaria, sei lá, três vezes a idade do universo, com os computadores atuais, para conseguir quebrar por força bruta a chave dele. Então, é impossível isso. Se eles têm, pelo menos, esse arquivo .dat, mas não sabem, por exemplo, a senha dele, a senha já pode ser que tenha uma chance de fazer uma força bruta na senha dele, tá? É possível que isso seja algo viável em algum momento. Então, eventualmente, alguém pode conseguir recuperar esses bitcoins, né? Mas veja, isso é um ponto importante para quem tem bitcoin, para quem planeja deixar bitcoin com herança, você tem que ter uma forma de passar para seus filhos, ou para quem vai herdar os seus bitcoins, no caso da sua morte, você tem que ter uma forma de passar essas informações para eles, tá? Porque se não tiver isso, no final das contas, não tem como recuperar, não, cara. Acabou, não tem essa. O bitcoin, ele tem essa vantagem de não ser ligado ao governo, de não ter nenhuma forma de controle externo, mas isso também, mais liberdade, significa mais responsabilidade. Então, isso é uma coisa importante. Você tem que ter uma forma de passar essa chave caso alguma coisa aconteça contigo. Tem que ser alguma coisa com segurança, porque, no final das contas, se você liberar a sua chave diretamente, alguém pode roubar os seus bitcoins, mas tem que ter uma forma de deixar essa coisa para um eventual, para os seus herdeiros, né? Então, a gente não sabe se o Mircea Pompesco deixou isso para alguém. Ele pode ter deixado isso, no final das contas. Se ele for um cara esperto, ele sabe desses problemas, ele conhece muito bem o bitcoin, ele pode ter deixado isso para alguma pessoa, né? A grande questão que fica é essa. Se ele não deixou, vai ter muita gente procurando isso, né? Ele tem uma companheira, a mulher que estava com ele lá na Costa Rica, certamente, em tese, se ela é a companheira herdeira dele, né? Não estou imaginando aqui. Ela pode tentar, justamente, achar essa carteira. Eu imagino que já tem muita gente tentando achar a carteira dele para tentar ter acesso aos bitcoins, né? É um bocado de bitcoin que ele tem. O que vai acontecer, a gente não sabe. Vamos ver se o cara foi esperto, ele deixou essa dica em algum lugar. Se não, morreu com ele. Acabou. Os bitcoins não vão ser recuperados por ninguém. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.